Pato Senhor a todos, estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Jó capítulo 22 ao 25. Capítulo 22 Então respondeu Elifás, o temanito, Pode o homem ser de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo é o que o prudente será proveitoso. Tenho todo poderoso prazer em que tu sejas justo. Ou lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? É por causa da tua reverência que te repreende ou que entra contigo em juízo? Não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Pois sem causa tomaste penhores a teus irmãos e aos nus despojastes dos vestidos. Não deste ao cansado água a beber e ao faminto retiveste o pão. Mas ao poderoso pertencia a terra e o homem acatado habitava nela. Despedistes vazias as viúvas e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços e te perturba em um pavor repentino. Ou trevas de modo que nada podes ver e a inundação de águas te cobre. Não está Deus na altura do céu? Olha para as mais altas estrelas como elevadas estão. E dizes que sabe Deus? Pode ele julgar através da escuridão? Grossas nuvens o encobre de modo que não pode ver. E ele passei em volta da abóbada do céu. Queres seguir a vereda antiga que pisaram os homens iníquos? Os quais foram arrebatados antes do seu tempo e o seu fundamento derramou qual um rio. Diziam a Deus, retira-te de nós. E ainda que é que o Todo-Poderoso pode fazer, contudo ele encheu de bens as suas casas. Mas longe de mim estejam os conselhos dos ímpios. Os justos o veem, se alegram e os inocentes escarnecem deles. Dizendo, na verdade, são exterminados os nossos adversários e o fogo consumiu o que deixaram. Apega-te, pois, a Deus e tem paz e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares para o Todo-Poderoso, serás edificado se lançares a iniquidade longe da tua tenda e deitares o teu tesouro no pó e o ouro de ofir entre as pedras dos ibiros. Então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata preciosa. Pois então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Também determinarás algum negócio e se te há firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem dirás a exaltação e Deus salvará a humilde e livrará até o que não é inocente, que será libertado pela pureza de tuas mãos. Então Jó respondeu, ainda hoje a minha queixa está em amargura. O peso da mão dele é maior do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal, exporia a ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras com que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, contenderia ele comigo segundo a grandeza do seu poder? Não, antes ele me daria ouvidos. Ali o reto preitaria com ele e eu seria absolvido para sempre por meu juiz. Eis que vou adiante, mas não está ali. Volto para trás e não o percebo. Procuro a esquerda onde ele opera, mas não o vejo. Viro-me para a direita e não o diviso. Mas ele sabe o caminho por que eu ando. Provando-me, ele sairei como o ouro. Os meus pés se mantiveram nas suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Nunca me apartei do preceito dos seus lábios. Escondi no meu peito as palavras da sua boca. Mas ele está resolvido. E quem pode desviá-lo? E o que ele quiser, isso fará. Pois cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estás ainda tem consigo. Por isso me perturbo diante dele. E quando considero, tenho medo dele. Deus macerou o meu coração. O Todo-Poderoso me perturbou. Pois não estou desfalecido por causa das trevas. Nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Capítulo 24. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos. E porque os que conhecem não veem os seus dias. Aos que removem os limites. Roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão. Tomam em penhor o boi da viúva. Desvinham do caminho os necessitados. E os oprimidos da terra juntos se escondem. Eis que como os jumentos monteses do deserto. Saem eles ao seu trabalho procurando no ermo. A presa que lhes sirva de sustento para seus filhos. No campo cego o seu pasto. E vindimam a vinha do ímpio. Passam a noite nus, sem roupa. Não tendo coberta contra o frio. Pela chuva das montanhas são molhados. E por falta de abrigo abraçam-se. Como as rochas. Há os que arrancam do peito o órfão e tomam o penhor do pobre. Fazem que estes andem nus, sem roupa. Embora famintos, carregue os molhos. Espreme o azeite dentro dos muros daqueles homens. Pisa os seus lagares e ainda tem sede. Dentro da cidade o gêmeo, os moribundos e a alma dos feridos clama. E contudo Deus não considera o seu clamor. Há os que se revolto contra a luz. Não conhece os caminhos dela. E não permanece nas suas veredas. O homicídio se levanta. De madrugada mata o pobre e o necessitado. E de noite torna-se ladrão. Também os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo. Dizendo, ninguém me verá. Disfarça o rosto. Nas trevas minam as casas. De dia se conservam. Encerrados não conhecem a luz. Pois para eles a profunda escuridão é a sua manhã. Porque são amigos das trevas expressas. São levados ligeiramente sob a face das águas. Maldita é a sua porção sob a terra. Não torno pelo caminho das minhas. A sequidão e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz o Seol aos que pecaram. A madre se esquecerá dele. Os vermes o comerão gostosamente. Não será mais lembrado. E a iniquidade se quebrará como árvore. Ele despoja a estéreo que não dá luz e não faz bem à viúva. Todavia Deus prolonga a vida dos valentes com a sua força. Levantam-se quando haviam desesperado da vida. Se eles lhe dar descanso, estribam-se nisso. E os seus olhos estão sobre os caminhos deles. Eles se exaltam, mas logo desaparecem. São abatidos, colhidos como os demais e cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas palavras? Capítulo 25 Então respondeu Bildade, o Suíta Com Deus está o domínio e temor. Ele faz reinar a paz nas suas alturas. Acaso tem inúmero os seus exércitos? E sob quem não se levanta a sua luz? Como, pois, pode o homem ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce da mulher? Eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, quem é? Um verme. E o filho do homem, quem é? Um vermezinho. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte da nossa família. E também nos ajude. Seja membro do canal. E nos ajude a crescer. Mais para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto